O Joca Ferreira faz a seguinte pergunta Graças a Deus que o próprio Senhor levantou Lutério para por fim a soberania da grande Babilônia É mentira! É muita prepotência da Igreja Católica falida e suja querer se dizer a Igreja de Cristo Jesus não fundou a Igreja e muito menos a Católica que é um antro de perdição e pedofilia Gostaria de saber onde está escrito na Bíblia que Jesus fundou a Igreja Estudem mais Então vamos por partes porque é um tiroteio Isso não é uma pergunta Agora o Senhor me explique como é que essa Bíblia que o Senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica Esse é o problema Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo Né? Ele vai Por quê? Porque durante Durante A Bíblia Hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa É fácil carregar a Bíblia debaixo do braço Porque você nasceu quando já tinha imprensa A Igreja Católica teve que viver durante 1500 anos Onde a Bíblia não era um livrinho assim Era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa Porque tinha que ser copiada palavra por palavra Né? E nós sobrevivemos 1500 anos, graças a Deus, a tradição Né? Da palavra de Deus que foi transmitida Porque quem foi que disse que, por exemplo Não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento Que é igual Na minha Bíblia e na sua Seu doutor protestante Nós temos 27 livros iguais Esses 27 livros foram colocados ali magicamente Vai estudar a história da igreja E entender que foram 3 séculos de briga 3 séculos de briga Porque os gnósticos Como bem lembra o senhor Dan Brown No Código da 20 Os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena Evangelho de Tomé, Evangelho de Lucas Tudo lá dentro da Bíblia E a igreja católica disse Não Os apócrifos Né? Os apócrifos Já Marcião Que era um outro elege Queria tirar tudo Né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento Queria jogar no lixo todos os Evangelhos Exceto o de Lucas Queria jogar no livro No lixo todas as cartas Exceto algumas cartas paulinas Houve 3 séculos de briga Se não fossem os bispos da igreja católica De que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço É fácil acusar a igreja de Babilônia É fácil cuspir no prato que você comeu Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos Para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada Se o senhor tem Bíblia O senhor deve isso à igreja católica A esta igreja que o senhor diz que é um anto de perdição e de pedofilia Agora saiba uma coisa Estatisticamente existem muito mais pastores acusados de pedofilia do que padres Aplausos 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 Aplausos